Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu tô aqui com o Álvaro do canal Estruturando Ideias. Ele vai falar daqui a pouco do canal dele, mas deixa eu falar o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai dar cinco ideias, cinco ideias não, cinco dicas pra você montar a mala de viagem. O cara já rodou aí quase o mundo inteiro e aí ele tem várias dicas aí. Conta pra galera aí mais ou menos como que é o seu canal, o seu conteúdo lá. Então, no meu canal eu costumo dar dicas de viagem, todos os tipos de viagem, viagem barata, viagem cara e também algumas expertise pra você economizar muito. Porque o Intinta é viajar mais, né? A gente quer viajar mais, já dei várias dicas em off aqui pro Thiago pra gente viajar mais e hoje a gente vai falar de como economizar também na mala e também espaço e várias outras coisas. Não adianta só você também no estilo e você não economizar. Isso que é levar aquele monte de roupa e aí vai pagar excesso de bagagem, um monte de parada e aí o Álvaro, ele tem uma dica muito boa. Fala aquela dica do casaco. Então, eu tava em Dublin, tinha que sair de Dublin, aí tentei fazer a mala, não coube nem 10% da mala. Falei, caramba, o que que eu vou fazer? Aí a minha amiga minha me deu uma dica ótima, que você coloca um casaco dentro do outro e se tiver alguma camisa, alguma coisa grande, também coloca ali. Eu ainda utilizava os bolsos pra colocar cueca, meia, essas coisas. Ah, saquei. E depois viste o casaco. Tá calor? Tá frio? Tanto faz. Veste o casaco, quando você entrar no avião é só você tirar e colocar ali. Parece uma pessoa ali, de tão grosso que tá. De tão grosso. Mas economiza aí 60% na mala. Pô, muito bom, porque ainda mais hoje, né? Que agora tem que pagar o bagagem, não tem mais. Além de peso, que são 10kg, é uma mala muito pequena. Então, se você for levar um casaco de couro, um casaco de neve, já era a mala, metade da mala pra... Então, essa é uma dica boa pra quem vai viajar pra lugares mais frios, né? Porque aí dá pra fazer isso. E aí uma outra, que já é a segunda dica aqui, é o seguinte. Você tem que ver, pesquisar o lugar que você tá indo viajar, porque pelo menos, o mínimo você tem que fazer. E aí você saber se o lugar é frio, se o lugar é quente, pra você saber as roupas que você vai levar. Porque senão, às vezes, você tá indo pra um lugar lá que é frio pra caramba, você tá levando o quê? Bermuda. Isso é bem básico que eu tô falando aqui. Mas o pulo do gato dessa dica aqui é o seguinte. Por mais que você vá pra um lugar frio, cara, é sempre bom você levar uma suma, um short de banho que você gosta de usar aí. Porque, às vezes, um dia você tá no hotel, tem a piscina aquecida, ou tem uma sauna, alguma parada assim, e aí tu não levou roupa de banho. E aí você vai dar o mole lá, não vai aproveitar lá a piscina. De repente, o spa que tem no hotel. Então, assim, tem que pesquisar o lugar, e aí você, né, mais ou menos, ali levar as roupas. Uma outra coisa também, que, às vezes, a Priscila esquecia muito isso. Eu ficava revoltado. Geralmente, independente pra onde eu vou, eu sempre levo a sunga e eu levo um tênis de correr. Porque, assim, cara, às vezes, sei lá, surgiu oportunidade de fazer ou uma trilha, ou de dar uma volta num parque da cidade, correr na esteira do hotel, qualquer coisa. E aí não levou tênis. E aí, às vezes, ela só levava salto, sandália, um monte de coisa. E aí, acabava, ficava naquela, eu ia sozinho, mas, pô, às vezes, quando você tá viajando com alguém, você quer fazer tudo junto. Então, pesquisa antes o lugar, mas tem coisas que você tem que levar independente. Tipo, roupa de banho, um tênis de correr, são coisas que, né... Acho que roupa de banho é sempre legal. Eu viajei ano passado com a minha mãe, e a gente fez um cruzeiro no Mediterrâneo, só que tava mais ou menos 10 graus, 5 graus. Só que ela não sabia que o cruzeiro tinha jacuzzi, tinha piscina aquecida. Aí ela não levou? Não levou nada. Eu falei, vamos comprar o maiô. O maiô tava 100 euros na loja mais barata. Caraca. Eu falei, não vai entrar na piscina. É. Ele falou 100 euros, 400 reais. Então, por isso, o maiô, uma biquíni, a coisa pequena, dá pra levar de boa na mala. Verdade. E aí, pra, na hora de você arrumar a mala, tem a terceira dica do Álvaro ali, que você vai ocupar menos espaço na mala. Diz aí. Fazer rolinhos. Você pega a roupa, faz um rolinho, faz outro rolinho, que você vai ocupar menos, vai ocupar totalmente a mala. Porque, às vezes, você faz a mala e tem uma camisa ali que sobra um espaço. Então, com o rolinho ali, cueca, camisa, se tiver um casaquinho, bota tudo em rolinho. Você já faz isso? Do rolinho? Ah, não. Não. Mas faça que vai. E outra coisa também, não ser do rolinho, complementando do rolinho, leva a roupa essencial. Às vezes, a pessoa vai viajar 10 dias, quer levar 15 camisas pra escolher lá na hora. Não, escolha antes, faz o rolinho lá, porque ainda vai sobrar um espacinho pra você comprar coisa na volta. Porque a gente sempre compra coisas, né? Verdade. E aí, já vai emendar na quarta dica que eu vou dar aqui. Mas, antes da quarta dica, se você ainda não é inscrito aqui no canal, cara, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda demais. Curte o vídeo. Se você veio lá do canal do Álvaro, lá do Estruturando Ideias, me dá uma moral aqui e curte aqui. E o link do canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, acabando esse aqui, tem um vídeo lá. Então, você corre direto pra lá, beleza? E aí, a quarta dica que eu quero dar, pegando um gancho nisso aí que ele falou, é você também ver qual é o roteiro. O que você vai fazer? Cara, eu vou chegar lá de dia e aí, sei lá, eu vou no shopping, ou eu vou no parque e tal. Enfim, você pega o seu roteiro e aí você já separa os looks antes, tipo, ah, pra essa ocasião eu vou usar, sei lá, uma calça, essa camisa. E aí, você vai separando os looks por situações que você vai fazer lá no roteiro, se você tem esse roteiro previamente. Se você não tiver, você tenta montar mais ou menos na sua mente ali, pra você não levar roupa demais e não levar roupa de menos. Tem a galera que às vezes leva roupa de menos e passa perto, mas também tem a galera que leva roupa demais, leva, aí fica uma viagem às vezes carregando mala pesada, enfim, cheio de roupa lá, assim, bananando na hora de escolher a roupa, porque quis levar tudo que tava no guarda-roupa. Então, pensa aí no seu roteiro e já separa as roupas pelos looks, pelas ocasiões que você vai viver lá naquela viagem, né? É só pensar, nas últimas viagens que você tá assistindo, que você fez, você com certeza voltou com duas, três camisetas que você não usou. Então, na próxima, você não precisa levar isso tudo, porque você vai acabar não trazendo lembranças, se sua família for grande, a mala tem que ser grande ali pra caber todas as lembranças, então vamos poupar aí na hora e levar só o essencial. Verdade, e também, gente, às vezes uma viagem, tipo, acho que o Álvaro, porque o Álvaro é um cara chique, vai pra Europa, vai pra sei lá, pra onde, ele vai pra um monte de lugar aí, tipo, não quer dizer que você tem que usar um look cada dia, galera, não é por aí. Ah, vou tirar foto e tal, gente, pelo menos você tá numa viagem, você não precisa tirar cada dia foto com uma roupa diferente, então não tem problema você repetir roupa, a parada você monta, tipo assim, ah, quando eu for pra parque, eu vou usar essa bermuda, essa camisa, e essa camiseta, enfim, você vai montando já os looks tudo certinho ali. E aí, como, né, tem a galera que às vezes viaja pra fora, gosta de ir pra, às vezes, outlet, e aí tem a dica lá pra você conseguir espaço na mala, que eu achei essa dica sensacional, por isso a gente deixou pro final. Então, eu aprendi essa dica com a minha mãe, que ela viaja bastante também, acho que tá na veia, né, da família, e ela sempre despacha... Tá na minha veia também, tá faltando dinheiro, mas na veia tá aqui pra viajar. Isso aí, várias coisas, se ele não começar a viajar mês que vem, ó... Tô brincando, já peguei as dicas aqui, então, mesmo sem dinheiro, com pouco dinheiro, na verdade, dá pra fazer algumas coisas. Dá pra viajar. Então, não, lógico, tudo bem. Então, o seguinte, você doar as roupas, mas como assim doar a roupa? Deixar as roupas no lugar que você for. Você levar a camisa velha pra dormir, se você ficar uma viagem de 15 dias, você não vai dormir 15 dias com a mesma camisa, vai levar duas camisas, duas camiseiras. Aí você despacha, se você tiver calcinha, cueca, velha, deixa também. Vamos renovar esse daí, né, o guarda-roupa. E você vai ocupar menos espaço na mala na hora de voltar. Uma coisa que eu fazia também na Europa, que eu comprava camisa, lá existe uma loja mágica chamada Primark, que custa, tinha camisa que custava 1 euro. E pra lavar e passar na Europa, custava 6 euros. Caraca! Então, o que eu fazia? Eu comprava camisa, usava, sei lá, uma semana, porque lá você não vai ficar suado, aí depois despachava, doava pra alguém que precisava, ou seja, mais barato que lavar e passar, e sempre ficava lá. E era camisa básica, então, preta, branca, verde, tava sempre com uma cor diferente e sempre renovado. E quando eu voltei pro Brasil, eu fiz isso. Despachei algumas coisas e voltei com a mala super vazia. E aí, galera, foi o que ele falou aqui. Você vai, nessa situação aqui, você vai doar a roupa. Apesar de ninguém tá falando aqui pra você encher de lixo, não. Você vai doar, você não vai pegar e jogar fora. Eu sei que você tá num outro lugar e tal, mas sempre tem alguém, às vezes, que tá precisando de uma roupa pra doar, então é doar, não é jogar fora, beleza? E quem fica em hostel, geralmente, eu já peguei roupa assim, tem mais ou menos esse conceito de você deixar a roupa em cima da cama, ou deixar no banheiro, aí você vê que a camisa tá nova, tá legal, a pessoa pode usar, entendeu? Entendi. Eu já vi gente jogando no lixo, mas eu acho que só joga no lixo se tiver rasgado, se não der pra usar. É, tem roupa que não dá pra... Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, as roupas, quais tipos de roupa você doa, e o que você faz com aquela roupa que não dá pra doar. Dei várias dicas lá, dá até pra você fazer um brincando pro seu pet aí, então vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada. E aí, a outra parada que eu queria dizer é o seguinte, essa dica é muito boa de você ir com uma roupa velha, porque já tiveram situações que alguns amigos me contaram, tipo assim, ele não levou roupa nenhuma, foi só com a roupa do corpo. E aí aconteceu, de repente, sei lá, de fazer uma conexão, dar ruim no voo, e aí tem que ficar em algum lugar, e aí o cara passou dois, três dias com a mesma roupa, porque não levou roupa nenhuma pra poder trazer a mala cheia de roupa. Então, a ideia de você levar uma roupa velha pra você descartar por lá, ou doar por lá, você não vai passar por esse perrengue de, de repente, acontecer alguma coisa, e tu ficar lá sem roupa, ficou sem nada, e teve que ficar dois, três dias usando a mesma cueca, aí não rola, galera. Então, essa dica aí é muito boa. É, vamos desapegar das coisas e, óbvio, doar, né, porque sempre tem gente que precisa ir, eu faço isso com meia também, às vezes meia fura muito, né, aí a meia, assim, eu jogo fora e ocupo um lugar na mala, e quando vai pros Estados Unidos, quando vai pra Europa, é muito barato comprar cueca, meia, pijama, então, fica essa dica aí, que é muito legal mesmo. Verdade. Galera, foi isso aí, eu espero que vocês tenham curtido as dicas aqui, deixe aqui nos comentários qual dessas dicas aqui você já costuma usar aí, e se tem uma dica diferente aí que a gente não falou, deixa aqui, porque eu já falei, né, a gente não sabe de tudo, então é uma troca, a gente dá as dicas e vocês mandam as dicas de volta, beleza? Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler tudo, o Álvaro vai vir aqui pra responder. Vai vir? Vou, ótimo. Se não vier, eu vou puxar a orelha dele. Pô, vai lá responder a galera, cara. Choco ou não, vamos responder sim. Então, beleza, é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo, lá no vídeo do Álvaro também, e é isso aí, tchau, valeu!